Vem dar bom dia pra todo mundo, hein? Bom dia! Hoje, até o exato momento, não foi um bom dia pra gente Porque, como vocês viram lá no snap Vou mostrar pra quem não viu Oito horas da manhã Teve bateção aqui no prédio Então Nenenzinho não conseguia dormir Mamãe não conseguia dormir Então, gente Foi tenso Né? Atrapalhou o soninho do neném, né? E aí vocês comentaram Uma fotinha lá no snap Que o Miguel tá tomando banho no banheiro De chuveirinho Pra mim comprar uma banheirinha Pra colocar lá embaixo Achei muito legal a ideia E aí ontem no shopping a gente comprou Olha que bonitinha Foi na Americanas e foi bem baratinho Foi acho que 15 reais Olha o bicho que a gente viu lá Que o Miguel gostou, gente Olha que bicho Olha aqui Ele quer Porque quer pegar a câmera Olha aqui seu bicho Olha seu bicho molengo Miguel Miguel E aí vocês também comentaram Que Que essas caretas Que o Miguel pode estar fazendo É os dentinhos E eu tô achando Que é mesmo Porque, gente Ele não tira O dedinho da boca Não tira Olha o soninho Olha o soninho Do neném E aí, gente Tô procurando na internet Algumas coisas pra fazer Pra melhorar esse dentinho Olha isso Quer a câmera? Olha que safadinho Vamos, chefe Vamos, chega, mamãe Vamos, chega, mamãe E agora é a hora Que eu escovo os dentes Que eu pentei o cabelo Acho que toda mãe tem isso Na hora que eles dormem Que a gente vem Escovar os dentes Trocar de roupa Vamos, chega, mamãe Vou fazer uma batatinha Assada pro Miguel Pôr no forno Vou fazer uma batata frita Pra mim Tô com vontade E aí eu só unto Assim a forma Com o azeite Aí eu já coloquei Uma cenoura ali Pra cozinhar Uma batatinha Pra ele Aí eu uso A cuscuzeira Da minha avó E cozinha bem mais rápido E é a vapor Então muito bom Ter uma cuscuzeira Em casa Aí eu vou cortar Em pedacinhos Assim maiores Ó E hoje eu vou tentar Fazer o vlog Um pouquinho mais longo Porque vocês comentam Que preferem os vlogs Mais longos E os dois últimos Não sei se eu perdi O jeito de gravar Mas os dois últimos Gente ficou muito pequeno E na hora que eu vou editar Que eu vejo Que nossa Não gravei nada Sabe E aí hoje eu vou tentar Gravar um pouquinho mais Do que a gente faz No nosso dia Ó Ficou assim ó Opa E aí eu gosto De colocar uma cebolinha Junto com a batata frita E se vocês nunca comeram assim Gente fica muito gostoso Sério Muito gostoso Gente Gente tô indo pro yoga E eu estou atrasada Já é 6 e 35 E parece que quando a gente Tá mais atrasada Aí que acontecem as coisas né Semáforo tá fechado Tem trânsito E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí é assim Eles colocam na forminha Um pouquinho do leite E colocam a chupeta E aí eles recomendam fazer com chupeta Que não tenha aquele negocinho pendurado Sabe? Que ela seja assim, tipo de borrachinha E aí eu vou fazer e amanhã eu vou dar pra ele Vamos ver se ele vai gostar Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Oi, meu amor! Ei! Enquanto eu tô ali lavando o louço O Miguel tá aqui no meu pé, ó Ô, bebê! O que tá fazendo? E aí eu tô fazendo uma abobrinha pra ele, ó E aí vocês me perguntam como é que eu faço Aqui na abobrinha eu coloquei tomate, cebola, alho Aí eu frito com azeite, tá até aqui, ó O alho e a cebola, aí eu coloco a abobrinha pra fritar, coloquei o tomate junto E aí eu coloquei água e um pouquinho só de sal E eu coloco essa medida aqui de sal, ó, pra uma abobrinha inteira, tá vendo? E aí eu coloco meia dessa daqui só pra dar um gostinho e coloco um pouquinho de pimenta, salsinha e só Olha isso, já tá em pé, ei! Ei, já tá em pé! Eu não acredito Ô, mãe, tá bravo Olha, gente, o que ele faz? Acho que é os dentinhos que tá estressando ele Ele baba Mostra aqui, mostra pra mamãe ver se tá aquecendo o dentinho Vamos tomar banho? Vamos? Oi? Oi? Acabei de tomar um banho, gente! Acabei de tomar um banho! Vamos fechar a porta Vamos trocar a carinha Vamos fechar a porta Deixa eu mostrar pra vocês o babador que eu usei ontem, ó No shopping lá com o Miguel É esse aqui, ó Que foi R$19,00, eu acho E ele é assim, ó Ele é de um papel Não sei explicar que papel é esse, ó Né, meu amor? Que papel é esse, você sabe? Hã? E aí é assim Ó Aí ele vem com uma colinha atrás, ó Pra colar na roupinha E aqui no pescocinho também, ó Aí dá pra gente tirar assim Pra colocar no pescocinho Aí a gente cola E aqui a partezinha da... Da onde cai a comida dentro É só a gente virar Habilidades com uma mão só Ó Aí fica assim no pescocinho, ó Só que no Miguel Tem que colocar sem ele ver, né, meu amor? Tem que ser sem ele ver Senão ele tira tudo Senão eu tiro Ranco fora É Eu ranco Ranco fora Gostoso Com a sua fralda Segura a sua fralda Segura a sua fralda Isso A sua pomada Segura a sua pomada Sua pomada Vamos pegar a sua roupa agora O seu body Segura o seu body E a sua calça O seu body E aí E aí